Presidida pelo vereador Gustavo Peta, a Comissão de Ciência e Tecnologia se reuniu pela quinta vez no ano. E logo no início, deu o parecer favorável a um projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo. O parecer sugerido pelo vereador Fernando Mendes, favorável ao PLO 208 de 2021 e a emenda de folha 18, processo número 234-467, de autoria da vereadora Débora Palermo, que cria o Observatório de Proteção Integral à Infância e Adolescência no município de Campinas e da outras providências. Então, o parecer do vereador Fernando Mendes é favorável ao projeto, um projeto que já foi votado aqui na casa em primeira votação, na legalidade, e agora está passando pelas comissões de mérito. Eu acompanho o parecer do vereador Fernando Mendes, favorável ao PLO 208 de 2021. Eu acompanho, então, o parecer sugerido pelo relator. Então, com o voto da vereadora Guida Calisto, o meu voto, e o parecer do vereador Fernando Mendes, nós consideramos aprovado o projeto 208 de 2021 de autoria da vereadora Débora Palermo. E essa votação, acompanhando o parecer favorável que nós fizemos do nosso parecer, só vai enriquecer muito mais esse trabalho com relação às crianças e adolescentes. Em seguida, aconteceu um debate público sobre o projeto de lei de autoria da vereadora Guida Calisto, que estabelece restrições do uso de tecnologias de reconhecimento facial pelo poder público. É um debate urgente, muito importante, que tem muita repercussão nacional, que diz respeito às questões relacionadas à privacidade, que diz respeito a questões relacionadas ao mau uso dessas tecnologias, que podem, muitas vezes, ampliar e fortalecer discriminações, formas de preconceito, em especial, no caso, quando utilizado pela segurança pública, na perspectiva do racismo. Então, quando chegou para nós esse tema, a gente estava inserido, o nosso mandato está inserido nessa luta nacional de combate ao racismo, e foi feita uma campanha nacional sobre essa temática. Então, nós, nesse alinhamento que a gente tem, nessa discussão nacional, por ser um mandato que se propõe a fazer a luta do combate ao racismo, a gente entendeu que seria bastante importante apresentar um projeto como esse. O artista Jules Venturi, mestre em sociologia, acredita que as tecnologias de reconhecimento facial vão substituir os autores de retrato falado, o que é perigoso. Essa é a proposta de automatização do olhar, de rotulação de nome a pessoas a partir de reconhecimento biométrico, e isso é extremamente perigoso. E, para falar desse perigo, eu gostaria de lembrar de um episódio envolvendo um jovem negro que fez uma live expondo como as tecnologias de reconhecimento facial utilizadas num programa dos bancos eram falhas, não reconheciam pessoas negras, só reconheciam pessoas brancas. Cíntia Piccolo, presidente do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, questionou através de um estudo de uma cientista no Instituto de Pesquisa de Massachusetts, nos Estados Unidos, que mostrou que a taxa de erro do algoritmo mirava em alguns grupos específicos. A gente tem mais indícios em números de problemas do que de eficácia. Então, só para ilustrar, mesmo porque eu acho super importante no contexto de um debate que traga também informações científicas e de estudos, vou trazer só alguns números, só para realmente ilustrar essa minha fala. A taxa de erro dos algoritmos, ela, na verdade, mirava alguns grupos específicos. Então, por exemplo, ela mapeou sistemas de reconhecimento facial da IBM, da Microsoft e de uma outra empresa chamada Face. E ela identificou que a taxa de acerto dessas tecnologias era maior para homens brancos e menor para pessoas negras e do sexo feminino. E ela também conseguiu classificar que o reconhecimento facial errava para mulheres negras em até 34%. Já enquanto a taxa de erros para homem branco não superou nem 0,8%. Paulo José Lara, coordenador do Programa de Direitos Digitais Associação, artigo 19, também questionou a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem diferentes tipos de reconhecimento facial. Você tem um reconhecimento facial, por exemplo, que é aquele do seu celular, que é um reconhecimento facial de autenticação. Ou seja, você usa os seus dados biométricos para autenticar um sistema e esse sistema reconhece você e você consegue trabalhar em cima dele. A gente está falando aqui, no caso desse projeto de lei, da utilização de reconhecimento facial em espaços públicos, que é diferente. Ou seja, não é só eu e o meu celular que precisamos conversar ali para ele me dar uma autorização para conseguir operar determinado sistema, etc. A gente está falando de uma coleta indiscriminada desses dados. Essa coleta indiscriminada, além de ter que ter uma finalidade muito bem específica, como a Cíntia lembrou no caso da LGPD, esses dados, que são dados biométricos, ou seja, todos aqueles dados que te identificam como pessoa, identificam o seu corpo, eles são armazenados e tratados em algum lugar. No caso de empresas privadas, isso está em servidores privados. No caso de um ambiente público, onde que estariam esses dados? Então, aqui em Campinas. Ao término, o vereador Gustavo Peta aprovou as discussões. É preciso ter limites éticos, limites legais, para que não haja desvio de finalidade. As questões relacionadas à privacidade, questões relacionadas ao discurso preconceituoso, do discriminador, porque muitas vezes esses instrumentos podem servir para estimular o racismo, estimular abordagens violentas contra grupos historicamente excluídos.